Tchau, tudo programado, ó. A cozinha programada. Levantou. Levanta. Esse é bom, viu? Dá uma giradinha. Vai lá. Aqui, ó, pra encaixar. Encaixou aqui, ó. Pronto. Agora sim, travou, pronto, acabou. E a proteção pra ele não tombar nem nada. Agora só que nós temos que chegar pra cá por causa do sol tá dando ali, ó. Aí você vem e volta aqui. Pra não voar. Pra não voar, é isso aí. O vento não vinha aí. Pô no peso, né? Pô no peso, fica balanceado. Vem o outro aqui. Ficação ou tarampo pra menina pôs. Aqui é os banquinhos. É os banquinhos que eu pôs. Pra não sentar. Mas eu não achei, não. Eu entendi. A senhora já tem as coisinhas tudo programadas certinho, né, mãe? Porque toda vez que a senhora vem aqui, tem que fazer isso. Tem que fazer. café, final e lá embaixo. Aí, agora brotou. Aí, agora brotou. A cozinha é pronta. A cozinha é minha aqui. Adivinha de onde veio essa chapa? Adivinha. Lá da casa da Patrícia. Lá da minha rocinha querida. Lá da rocinha querida. E que eu vou apresentar hoje pro almoço. Que que é isso? Feijoada. Borboiando. A senhora já colocou os ingredientes aí? Não. Ah. Não pus o ingrediente. Deixei pra pôr aqui na hora. Mostrar. Aí, ó. Vocês vão acompanhar hoje. Mãe preparando o almoço. Podia ir em família aqui na chácara dela, tá? Ó o fogãozinho a lenha improvisado. Porque nós somos desses, né? Nós temos que fazer um fogãozinho a lenha. Eu fiz essa chapa aqui, ó. Pra... Por causa, né? Pra não ficar estímil. Fumaceiro. Tampou. Essa chapa aqui, ó. É aquela que eu tinha no fogãozinho antigo meu. Aí eu passei ela pra mãe, que eu tinha uma ou outra lá pra usar no meu fogão. Aí. Tô mostrando aí. Tudo direitinho. O forçado. Eu tô... Eu fui lá e montei. Só montei. O que que a senhora trouxe aí? Pega a faca aí. Não. A gente trouxe lá da cidade, gente. Tudo das coisinhas, porque aqui não tem lugar. Né? Traz... Aqui é o arroz pré-conzido. O arroz pré-conzido. Os ingredientes da feijoada. Hum... Mas tá cheirando, viu, mãe? É. Alho com sal bem molhado. Cebola. Pimentão. Tudo bem. Nossa. Cheirou. Aí você põe dentro. Ó. Então. Eu não vou pro água, viu, Nenha? Agora... Uhum. Agora você vai ter que deixar cozinhando, né? Vou pro água. Vou pro mais água. Deixa eu pegar isso. Aí, ó. Como preparar um almoço, gente, rápido. Você tem que trazer mais ou menos preparado, né? Tem que adiantar alguma coisa. Você não pode deixar pra fazer tudo, assim, em cima da hora, não. Até então, que aqui é... Que a água que vem de lá, né? É filtrada. Já tá bem cozido, adiantado. Não... Não demora e nós não tá... É. Agora eu vou... Pus os tijolinhos aqui pra mim sentar, ficar à vontade. Tá bom, né, mãe? Olha. 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 Foi a do lourinho. É, mãe. Muito bom. Aprendi com a Patrícia, de passar. Deu ter jeito. Deu ter jeito. Olha. Vai, gente. Uh. Tá. Tamanho dessas linguiças é boas? Mim do céu. Precisa dar um gosto. Isso. Eu vou temperar depois. Então, aqui, não precisa muito de pressão. A feijoada simples, né, mãe? A feijoada simples. Aqui já fica, ó. Aqui a faixa. Faixa, cortar. E vamos deixar cozinhar. Aí, gente, ó. Quase pronto. Vou sentar aqui também. Protegendo. Eu já tava. E aí, não. Aí, ó. Sombrinha boa. Acho que nós nem cumprimentamos. Então, bora começar assim junto, ó. Oi, gente. A paz do Senhor. Um, dois, três e... Oi, gente. A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, né, mãe? Escreva. Compartilhe. Né? Em nome de Jesus. É. Ó, eu acho que vocês não estão entendendo é nada, mãe. Porque eu gravei lá pro outro canal as outras coisas, né? E aí, esse canal aqui, muita gente não acompanha lá. Então, não sabe o que tá acontecendo. Então, nós estamos aqui na roça. Uma bênção de Deus que Deus preparou pra mãe. Pra mãe e pai, né? E a gente tá aqui conhecendo esse lugar maravilhoso aqui. E a gente gravou um tour. Acabamos de gravar, né? Um tour daqui mostrando os detalhes da casa que tá em construção. Tá lá no outro canal, quem quiser assistir. Só clicar aqui embaixo. É uma família, Rocinha querida. E... É isso. Formiga matou minhas plantas tudo, mano. É isso, né, mãe? É. Foi. Só na casa dela. É, só contar a benção. É. Já mostrei pra vocês aqui. É. A benção. Isso aí. Aí, quem quiser acompanhar, gente, vai lá assistir lá. Porque eu gravei o vlog da viagem. Gravei o tour daqui. A gente chegando aqui. Tá bem bacana, tá bom? Ainda vamos no Rio. É. E nesse vídeo, vocês vão acompanhar nós indo lá no Rio, tá? Mostrou um negócio aqui que minha irmã achou. A luz. Que faz barulho e solta. Esse. Esqueci o nome. Cacto. Cacto. Esse cacto aqui, é que dá no mato. Oi. Isso tem? Oi. Peraí, daqui a pouco. Minha irmã achou ali. Onde nós vamos passar lá e vou mostrar pra vocês. E a Patrícia quiser levar, tirar uma muda, leva a planta lá pra acompanhar. Muito bom. Ele fica muito grande. Fica grandão, né? Eu acho que o negócio de cacto é muito perigoso. Perigoso. Só que é o cuidado que eu ia falar. Ó, muito espinho, perigoso, ó. É. Perigoso. Mas fica bonito. Esse aí como é quando ele dá na seca. Engraçado, né? Ele é bonito. Muitos gostam de água e outros na seca. É, você tem que ter um espacinho só pra ele. Porque pra quem tem criança ficar correndo, mas os meus mesmo que eu tenho, eu coloco mais afastado. Ah, a horta. Tá aqui a horta que o meu menino plantou, mas só que hoje tá faltando água. E aí, ó, já tava tudo brotando. Aí, ó, tem coentinho. Ó, você vê, era pra tá grande já. Mas tá morrendo. Aqui é o quê? Cebola. Cebola. Mesmo esses negocinhos aqui é o quê? É, não sei o que que é. Ou é matinho? Ou é matinho? Eu não sei. Aí, ó, tem cebolinha. Gente, é porque era pra tá nós já molhando essas plantas aqui. Só que hoje faltou água, né, mãe? Água hoje já ouvi falando que vai vir só de tardinha. Então, pra poder molhar aqui, as coisas tá bem seca, né? Tá. Ó. E também apareceu três cavalos aqui, quatro, e bebeu as caixas d'água que tinha. O avô tá aqui. Meu avô, ele anda assim, ele gosta de... Procurando sol. Procurando sol. Ele se vira assim, sabe? A gente sempre tá ajudando ele. Mas ele é uma pessoa que é mais independente, né? Mas a gente cuida dele, mas... Ele tem esse pauzinho dele, ele vai longe, hein? Vai. Ó quem tá aqui. Só aproveitando. Dá oi. Oi, gente. Ó pra senhor. Dê todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hum, tem... Ó quem tá aqui também, ó. Acho que essa daqui vocês já conhecem. Outro vídeo, Vitória. Mas é que é a minha sobrinha, gente. Oi, gente. Opa do senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ai, eu tô cansada. Correndo, né? Uhum. Se inscreve aqui no canal, já deixa o like, compartilha esse vídeo pra algum amigo seu. E olha aqui também. Tem quem chegou. Aproveitando. A mesa, eu tenho aqui. Aproveitando. Opa do senhor. Tudo bem com vocês? Aproveitando, Dora? Prima? Tô. Brincando muito? De que você tava brincando agora? Guerra de braços. E eu caí duas vezes. Onde? Dora ganhou. Não, mas ela fica entortando. Ela fica fazendo assim. Tá. Não, ela tem que ficar assim. Não assim. Mas tava reto. Jesus tem que brincar direito. Vocês três, né? Ela tava torcendo pra mim, né? Sofia tava torcendo você. Eu sempre torço pra mim, porque eu sou o time rosa. Eu adoro. Eu sou o time azul. Eu gosto de azul. Eu vou pintar meu cabelo de rosa. Vai? E a Luluca. Olha. Dora também tá querendo pintar, só que ela tá querendo pintar de azul. É, e o traço. Eu quero pintar que nem nas pontas, assim, que nem o Vineta, né? A Luluca pintou assim, deixou essa parte toda da cor do cabelo mesmo e pintou metade do cabelo pra baixo de rosa. Chique, 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 chique. Gente, o solzinho tá bem quente. Coloquei meu chapéu aqui, passei um protetor solar, né? E o mozinho não tá aparecendo muito nesse vídeo, não, porque ele tá andando. Ele tá andando mais do meu irmão, meu irmão tá ali, ó, com ele. Tá lá na frente, ó. Mozinho. Ela não tá nem ouvindo. Ele tá ali debaixo daquela árvore ali, eu não sei o que que ele tá fazendo lá. Ele tá olhando alguma coisa lá. Ó. Os mimim pediu pra eu ir lá mostrar eles pegando um negócio. Onde que eu vou? Tá indo pegar alguma coisa lá. Vambora. Ah, esterco, mãe, é esterco. Esterco eu tenho. Você viu, mozinho, que imagem boa? Bonita? O Cosmin tá pegando lá, ó. Onde ficou tudo aqui no cano? Olha lá, e o veado que o cartão tá bom. Esse aqui é o quê? Esse aqui é cocô de alguma coisa? É cocô de veado? Só rasgando, foi tudo. Olha, o que é isso aqui, Gui? Isso aqui é de paca. De bode, né, né? Não, de paca. Eu nunca vi isso aí. Isso aqui é cocô de paca, não é? Oi. Quer ver os espinhos aí, do cabô de ranhar e tudo. Você quer cocô de paca, não é? Vê se tá fresquinho aí. Mãozinho, pegou. É que você tá fresquinho. Ih, cocô mesmo. Acho que é de paca, mas você quer o caminho deles. Coelho é assim, mas não tem. Não, coelho é assim, mãe, não. Esse vai ser de paca. Coelho é as bolinhas, mas é marrom, claro. Sim, mãe, não tem um bocado ali, ó. Eu também não tenho bolinha. Vou pegar aquele lá, aquele tronquinho ali, ó. Aquele lá que é bom, mãe, ó. Aquele lá de baixo. Tronquinho! Ih, não, rapaz. Ela é pé de pitô, Mago. O que embarassa foi aqui, ó, nesses... Aqui, ó. Olha esses pinguinhos. É, mas não rasgou tudo. Vixe, tá tudo porra. Olha. Uh, ó, coelhinha, olha aqui. Aqui, ó. Você desvia desse aqui e salta esse aqui. Vai. E enganchei no outro. Olha lá, deixa eu ver se é boa de desviar de espinho. Eu saí foi de um surpresa, né? Vixe. O meu lá ficou fresco. Como assim? Prendi ele, eu tenho travou. Sério? Não saía, não. Ô, mãe, cuidado com essas pedras. Aí tive que estroxar ele e sair por baixo. Ô. Aí ficou lá preso. Só segunda-feira pra consertar. Ó, mãe, tá encadando. Isso é a arueira. A arueira. A lenha boa, né? Nossa. Como? Como? Você cozinha o dia infelizinho. Não, só acontece. Mas se botar fogo lá no... Não, não. Ó, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é pra plantar suculenta. Não apagou. Do do céu. Aqui é porque é cheio de pedra. Tô na beira da... De uma cascata e pô, planta aqui, ó. Ó, vai ficar bonito. Dá pra você ver. Sem verniz aí, ó. Ô, retada. Do você correr, eu falo isso aqui. Ô, formiga. Isso aí, ele corre. Olha. Essa já dá boa, viu? Essa aqui, pra pegar, me arranca a cabeça do dedo. Ai, gente. Olha o tanto de formiga, mãe. Nossa, mãe aqui é bonita, ó. Olha o tanto de pedra, gente. Aqui, o mais engraçado, olha o tanto de pedra. Essas pedras aqui, dá pra fazer uns canteiros bonitos, ó. Lá pro lado de casa. Não tem não, viu, Cleidinha? Dessas. Carrega, então. Não, não. Carrega dessa distância, carrega a pedra. Eu vou carregar feira. Ué, mesmo. Dá pra fazer um golfinho, ó. Ó, até o formato do rabinho dele. Um golfinho, ó. Aí, ó. Vou mostrar de pé. Um golfinho, um tubarão aí, ó. Nossa. Você tem que levar pra você poder fazer essa arte lá, ó. Fazer um tubarão com isso. Gente. Ô, mãe, tá cheio de formiga, mãe? Mãe, cuidado. Meu Deus, ele corta. Ela levou. Quase abraçou aqui. Vamos lá, essas pedrunas, mãe. Olha. Tá aí, a comida. Gente do céu. Ó. Faz um sapo. Faz uns desenhos. Um desenho lindo. Aqui, ó. Se você for arrumar as pedrinhas e colocar, fazer um flow. Faz. Gente. Pinta elas. Tá pôr no jardim. Perninha. Vem a boquinha. A Joaninha. Dá pra fazer Joaninha. Nossa, você vai fazer muita coisa, né? Joaninha. Só tem aqui dessas pedras. Muitas vezes fala assim, ó, mas que lugar só pedra. Isso aqui é rico. É verdade. E vende muito, viu, na internet. E nós são ricos aqui, ó. Que mãe, que linda aqui, ó. Tira uma foto sua aí, mãe. Merece. Pera aí. Pera aí. Outro precioso. Ó, Cleidinha. Bora, deixa eu ver. Ai. Cadê, mãe? Aqui, ó. Outro precioso. Cadê a caranguejeira? Ali, ó. Enfiado ali. Oi. Vamos descer aqui, mãe. Vamos embora ali jogar o tocão. Eu e Du gostam tudo as mesmas coisas. É. É igual nós tá falando aqui. Cleidinha disse que não gosta muito. Gosto de roça, só meia pra passear. E eu, a gente é assim mesmo. Cada um tem o seu pensamento, né, gente? Tem muita gente que me assiste também. Que é a mesma coisa. Que gosta de roça só pra passeio. Vem, mãe. Esse é bitelo. Filma, mãe. Vinha correndo. Filma, mãe. Vem, mãe. Corre. Corre. Deixa eu ver se você tá forte ainda pra correr. Vem, mãe. Olha. Corre. Aí, ó. Mais um. Mostra aqui, ó. A riqueza que é aqui, ó. Esterco. Aqui, pra você ver, ó. Aqui, ó. Purinho, né? Com um pouquinho de terra preta, pra você ver, ó. Tá doido. Isso aqui, ó. Tá doido. Isso aqui numa horta. E esse tocão aí, meu Deus. Você quer um sol colocar pros gado, né? E aí? O que você tá achando da roça de mãe mais pai? Bom demais. É bom, né? É a fazenda? É. Ai, meu Deus. Ainda são correndo com as casas. Ai, meu Deus. A mãe já tá lá embaixo. Aí, gente, ó. Pedra boa pra poder amolar. Vai levar ela, mozinho? Vai levar ela. O mozinho já tá amolando o coisa dele, ó. Vambora, gente. Por que eu pus o golfe, não? Não sei, não. Ficou lá, não? Tem tubarãozinho. Esse aqui tem lenha aí, sim. Ah, o que foi mal. Aqui, ó. Vai dar certinho pra Cleidinha pôlar no jardinzinho dela. Sei lá. Em pé. Ai, meu Deus. Minha, nossa. Qual que Cleidinha queria. O estoquinho aí, Edu, é bom pra plantar suculenta também. Tudo aqui, ó. É riqueza, ó. Hã? É mesmo. Olha pra vocês verem. Bom demais. Ô, o feijoado aqui tá cheirando. Sai hoje ou não sai? Sai. Agora que mãe tá abrindo a panela, gente. Colocou pressão. Ficou quantos minutos aí, mãe? Uma hora ou meia horinha. Só porque... Só... Mais ou menos, né? Só porque tava duro o feijão um pouquinho, né? É. A carne, é um pouquinho só. O arroz que tava pré-conzido já tá quase bom. Quase bom. Pra não sentar. Ingredientes. Colocar os temperinhos. A um bichão, olha. Aqui. Pimentão, cebolinha, cebola. Alho e sal. Pode papelar, né? Se quiser se andar, pode. O gosto da feijoada é isso aí. É. Aquele temperinho bem molhadinho, né, mãe? A senhora me ensinou isso. Toda vez eu faço, é jeito. Tem que dar gosto, né? Tem que dar gosto. Nossa. Perou. O resto é você ir fazendo a gosto, né? Uhum. Fazer na gosto. Aí coloca aqui pra dar uma fermentadazinha. Pegar um gosto, né? Tirar uma foto sua. Bora almoçar, gente. Gente, ó. A Lida hoje foi fácil, não. Nós pegamos pedra, nós pegamos madeira pra queimar, pra fazer arte. Pra fazer muita coisa, né, mãe? É. Aí agora a gente vai almoçar. A feijoada tá cheirando longe. Arrozinho. Tem refri. Tudo de bom. Todo mundo aqui gosta de refri. Refri e feijoada, né, Dora? É. Tchau. 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 Bem legal Minha tia aqui também tá gravando o canal dela Pra onde você tá gravando, Vitória? Lugar nenhum Eu só deixo meu celular mesmo Eu fiz que eu tenho um canal no YouTube Ah, ela é doidinha pra ter um canal no YouTube, é por isso Tô gravando, minha tia também tá gravando Pro canal, qual canal, tia? Minha racinha querida Minha racinha querida E o canal da igreja E por falar, minha racinha querida Já vão lá, se inscrevam no canal Que você não dá as notificações Pra eu não perder nenhum vídeo novo Isso aí Fala igual a Vivi Fala igual a Vivi? Eu vou falar Ô Sofia, o que você achou da roça de vovô Júlio? Não sei Sofia, o que você achou da roça de vovô Júlio? Achei muito bom Muito legal Você esqueceu, foi seu chapéu, né? Eu tô com o aqui, ó Você quer ir com o meu? Quer? Toma o meu E aí? Eu tô em conta mesmo E Dora, Dora tá sem Papai, cede o seu Mas a cabeça dela Ela tá com coisa, você já sabe, cadê? O que os pais não fazem pelos filhos, né gente? A gente esqueceu o boné delas lá Gente, mas aqui pra esse lado é tão bonito Eu gosto tanto de ver, assim, essas montanhas, assim, sabe? É muito diferente E a galera tá lá na frente, gente Vamos lá no rio agora, ver como que é E ó, tão de montanha A palmeira do deserto, aqui, ó Olha A palmeira do deserto, aqui, ó A palmeira do deserto, aqui, ó Aquela perigosa Acho que eu falei que eu ia mostrar É o cacho, né? É o cacho, né? Aí, ó Cachos Cachos Esse aí é grande Estão bitelo Perigoso Muito, 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 muito E já chegamos no rio, gente Olha lá o rio, lá, ó Muita água Isso aí é difícil de descer Vamos ver se a gente consegue descer lá Muitas árvores altas, hein? Agora vamos ali gravar Se alguém cair Vai segurando Vai Eu tenho que ficar de lá Vem Tá vindo Ó, dá pra fazer churrasca, aqui, ó Pessoal, acampo aqui, ó Pera aí, viu, Sofia? Pera aí Deixa eu gravar aqui Cuidado Nossa, muita água, gente, ó Muita água Vamos dar ali pra gente ver Olha que benção, gente, de água Muita água aqui Acho que tem peixe aqui também Lugar muito bonito Ó Rolando peixe ali Olha Bonito Tem uma barragem lá em cima, gente É tipo uma represa Tentar descer aqui Ó Aí é melhor Daí é melhor, eu acho Ó Vim Ai, gente Que lugar bom, cara Muito legal aqui, viu Aí, nessa estradinha aí Olha lá, ó Lindo demais Lugar, gente Dá pra você rolar e cai lá dentro É sério Cuidado, Dora Cuidado, Dora Será que ela não vai te bom Não? Ó Cuidado com o buraco de pedra aí, viu Minha camisa, é muita cobra Viu? O quê? Muita cobra aqui Cuidado com o buraco de pedra aí Deus me livra Ai, que vontade de pegar Ai, ai, se eu consigo Vai devagar Cuidado 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 Não me empurra, não Vai Para Empurra, Dora, que eu tô gravando Vai, empurra Um, dois, três e Tchibum Perigoso Nossa Tem muita água Só que a água fica suja, né Fica suja, né Sabe por quê? Tem linha de anzol aqui Gente, bora caçar um Um jeito Dá um jeito de passar Para nós irmos lá no meio do rio Tem um galo Que eu me encontrou Tipo uma pedra lá Assim, né É lá, acho que tem Você foi lá Não, tem a barrasta Que eu falei Deixei as meninas ali Com a mãe Que nós temos que entrar Lá pra cá Que eu vou deixar aí Tá bom Tem daqui Ah, tá bem longe Tá bem longe Tem uma cerca lá Aí mostra uma queda Ó, tem um arame aqui, ó Se rolar eu saio da frente Passa O negócio é a folha Que tem aqui, né Ó, vai segurando Ó, o vazio Tá descendo que nem velha Ó, dá pra passar ali Ali dá pra passar em cima da ponte Agora não tem lugar pra segurar não Não, desce correndo e segura aqui, ó Lá, mãozinha Que é Você tem que descer correndo e segurando alguma coisa Não Toma aqui Eu vou passar ali E vou parar E vai lá em cima Cuidado Aí dá pra descer Escanar aí Dá, dá pra descer lá Eu vou te ajudar Olha E a sogra agradece Pelo jeito que tem O mozinho tá carregando A torinha em cima dele Tá carregando uma torona Aqui Mãozinho de Deus O mar tá pesado Olha Mãe, onde que ela tá aí? Ela tá arrumando um bocado de pau, gente Ó De lenha É porque esse pau aqui Como é que chama? Aroeira Aroeira É diferente Se ela tá pegando é pra poder queimar mesmo Ou pra poder fazer arte, alguma coisa Muitas delas é pra fazer arte Muitas é pra fazer arte É muito bonita Então quem vem aqui, ó Você coloca a suculenta Você coloca a suculenta nela Olha lá Qualquer paradinha Ela pega Tem mais aí pra frente Você espera Cleidinha já foi arando a terra aqui, ó Puxando uma lenha aqui, ó Olha lá Como é que ela tá caindo Gente, nós já estamos aqui em casa Mas esse vídeo não continua aqui, tá? No próximo vídeo tem mais A gente foi pra lá num dia e voltou no outro Como vocês acompanharam aí E só que nesse mesmo dia, né? A gente gravou vários vídeos, tá? Então, desses vídeos a gente tá dividindo Nesse canal Minha Rocinha e no canal Família Rocinha Querida Então lá eu já postei o vídeo da viagem E nesse aqui eu tô postando o vídeo aí do almoço, do passeio, né? E amanhã, gente, vai sair um vídeo do tour lá no canal Família Rocinha Querida Então a gente resolveu dividir esses vídeos, né? Pra vocês não ficarem perdidos se eu tivesse liberado o vídeo da viagem lá Com os vlogs e tudo E nesse canal aqui postando outras coisas Então vocês iam ficar perdido, né? Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Não percam os próximos vídeos porque tá muito legal, tá bom? Tá muito legal mesmo A gente divertiu muito E a gente fez até compra do mês lá no supermercado diferente E eu quero que vocês acompanhem Porque eu vou liberar nesse canal aqui A diferença de preço, gente De um supermercado, de uma cidade pra outra, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado E nos acompanhar nesse passeio Fiquem todos na paz Te espero amanhã no canal Família Rocinha Querida Pra acompanhar a gente em mais um vlog Em mais um vídeo maravilhoso Gente, fiquem todos na paz Te espero no próximo vídeo Tchau, gente!